Bom dia! Tudo bem? Hum, não me diga que não dormiu. Você não está bem? Por quê? Deus por acaso tem desamparado você? Claro que não. Deus tem deixado você entristecido? Claro que não. Deus às vezes nos deixa passar por algumas provas, mas sempre somos aprovados. E Ele é o autor da nossa fé. E Ele sabe muito bem até onde nós podemos suportar a luta e a adversidade. Sabe, se você conseguisse entender, não é mais tempo de você chorar. Não é mais tempo de você andar triste ou preocupado, porque o Senhor, Ele já fez o sobrenatural na tua vida. O Senhor já derramou a sua graça sobre ti. O nome do Deus de Israel já está sendo e vai ser ainda muito mais glorificado através da tua vida. claro que existem adversidades. Mas seja forte e corajoso. O Senhor está com você. Hoje é domingo 21 de outubro de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Eu convido você para estar hoje à noite a comunidade Vitória e Paz, 18 horas, em Poços de Caldas em um culto especial livre para homens e mulheres e você não paga nada, é grátis. Você que mora em Minas, na região, não deixa de ir hoje à noite. Deus tem uma palavra para você. Eu quero orar pela sua vida. Vamos juntos orar pelo nosso país. Deus tem algo melhor para a vossa cidade. Depende de nós clamarmos e Ele nos ouvirá. Livro de Cantares, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim Eis que és formosa, amiga minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que passam no monte de gileares. Os teus dentes são como um rebanho das ovelhas tosqueadas. Que sobem do lavadouro e das quais produzem gêmeos. E nenhuma há estéreo entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlata. Teu falar é doce. Tua fronte é qual pedaço de romã entre as suas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi. Edificada para pendurar as armas. Mil escudos pendem nela todos os broquéis de valorosos. Capítulo 2, diz assim Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a maceira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete. E o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas. Confortai-me com maçãs. Porque desfaleço de amor. Sua mão esquerda estava debaixo da minha cabeça. E a sua mão direita me abraça. Nós vimos aqui o amor da esposa pelo esposo. Mas eu quero falar hoje de relacionamento com Deus. Porque se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu nunca vou ter com ninguém. Deus é a primeira pessoa que eu preciso me relacionar para aprender a amar quem está do meu lado. E Ele vai dizer assim, como o lírio entre os espinhos, como algo muito especial. É você. Minha princesa. Minha amiga. Jesus aqui está se referindo à sua noiva. Eu não quero falar de Salomão e sim de Jesus. Quantas vezes nós deixamos Jesus se afastar de nós. Perdemos o sentido das coisas. Não entendemos nada. Não sabemos como as coisas funcionam. Temos medo do que está por vir. Jesus olha para nós e diz assim, não perca a sua essência. Não deixe que eu vá. Não abra mão tão facilmente daquilo que eu dei para você. Eu estou te chamando esta manhã porque eu vi que por um momento você achou que eu não te amava mais. mas eu quero te dizer que você é tão especial para mim quanto o lírio. O único lírio no meio dos espinhos. eu te procuro. Eu tento ouvir a sua oração. Eu quero ouvir a sua oração. e na maioria das vezes eu só ouço o teu silêncio. Mas o teu silêncio me faz inclinar e esperar e esperar que você volte a mim como era antes. Como sinto falta do teu abraço. Carmen por que foge de mim assim? Por que esqueces que eu sou o único Deus que posso abençoar a tua vida? Por que esqueces que o que tu tens não é teu mas fui eu que te dei? Onde está o poder da minha glória na tua vida? Eu sei que tua família tem se levantado mas fica tranquila ou fica tranquilo filho eu estou trabalhando. Existem tempos de guerras e tempos de paz. O período de guerra já é passado. Eis que a paz vem aí. Minha paz eu deixo sobre vós. A paz que excede todo entendimento. A paz que confunde o homem. A paz que quebra o jugo. A paz que agora entra dentro do teu ser. E muda a tua história. Eu quero que você faça parte da nova história que eu tenho pra você. Te sustentarei com as melhores sementes com a romã que significa prosperidade com maçãs que também significam prosperidade felicidade e você viverá o melhor que eu tenho para a sua vida. Existe um tempo de honra e esse tempo é chegado. Eu cubro você. Eu escondo você à sombra das minhas asas. Não tenha medo. Eu seguro pela tua mão direita e eu te protejo. Guardo a tua entrada e guardo a tua saída. Hoje estou visitando o teu coração. Eu estou te dando a alegria do meu espírito. ser abençoado pois eu estou contigo. Não te abandonei nem vou te abandonar. Descansa e confia em mim. É o que o teu Senhor te diz. Deus amado e querido quero orar pela vida sentimental do teu povo. Hoje é dia de campanha eu e minha casa serviremos ao Senhor. muitos deles estão ansiosos esperando Deus um amor alguém que possa compreender de verdade um casamento restaurado uma família restaurada mas é tão difícil Senhor. Porém eu te peço essa manhã ajuda esse povo a sorrir na tua presença ajuda esse povo a ser feliz prepara esse casamento Pai prepara esse homem para essa mulher essa mulher para esse homem restaura essa família faz esses filhos respeitarem esses pais restitui Senhor não deixa esse divórcio acontecer mas que tu possa restaurar o que foi quebrado eu coloco cada homem em qualquer lugar do mundo que ora comigo agora e onde a amada dele estiver Senhor causa um encontro faça com que eles se encontrem te apresento cada mulher que ora comigo e aonde aquele que o Senhor tem para ela estiver que ela o encontre Deus eu coloco teus filhos diante de ti que eles sejam felizes na vida sentimental toda mentira do diabo seja neutralizada em nome de Jesus eu declaro que quem está fazendo essa campanha será feliz glorificará o nome do Senhor e dará testemunhos pai esta manhã eu profetizo casamentos restaurados profetizo casamentos realizados vida nova a graça do Senhor sobre a vida do teu povo e alegria abundante de Deus sobre todas as famílias não esqueça hoje 15 horas da tarde eu espero você ao vivo na campanha eu e a minha casa serviremos ao Senhor lá no nosso canal do Youtube Virgínia Arruda que o Senhor te abençoe e te guarde que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz amanhã se o Senhor deixar eu volto na palavra do dia um abraço